Atenção, atenção pessoal, estamos começando mais um vídeo no canal do Alexandre dos Carros aí, vamos com essa Ranger aqui, a gasolina, carro 2.5, a gasolina, muito nova XLT, o carro está aqui em Brasília, Brasília, Distrito Federal, se tiver interesse, só você entrar em contato conosco aí, nosso canal Alexandre dos Carros, que estão vendendo o carro para todo o Brasil, galera, é uma Ranger diferenciada, olha aí, para-brisa original de fábrica, carro muito novo, essa é a Limit, carro a gasolina, a raridade desse carro aqui, 4 pneus novos, carro está em uma agência de veículo aqui, carro com procedência, garantia de 90 dias, olha a raridade que é essa Ranger aí, essa aqui é a gasolina Limit, é a mais completa, tem uma capota de fibra aqui, olha que capota legal, muito nova, tem um reboque, está guardado, está trancado aqui, mas olha aí que caminhonete, não tem detalhe pessoal, caminhonete não tem um arranhado nada, muito nova, olha aí, abri a porta aqui, para dar uma olhada como é que é, olha, olha, olha essa caminhonete pessoal, nova, 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 raridade, difícil encontrar uma caminhonete desse estilo aqui, que pena que ela é a gasolina, mas fazer o que, né, se ela fosse a diesel, ela seria mais caro também, olha aí que caminhonete, olha os bancos dessa caminhonete, tudo caramelo, tudo limpinho, tudo higienizado, 2011, multimídia, nova, 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 olha o câmbio dela, nem gastou nada, as pedaleiras, tudo certinho, o carro higienizado, todo encarpeitadinho, Ranger XLT, gostou da caminhonete? Não passa a vontade não, meu amigo, é só você me ligar, meu telefone vai estar na descrição do vídeo aí, 619-812-890-57, o carro está aqui em Brasília, Distrito Federal, é um Ranger sem detalhes, zerada, limite a gasolina, 2111-11, difícil encontrar caminhonete nova em Goiça, viu, muito difícil encontrar, estou vendo aqui a qualidade do veículo, lá, zero, 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 o step dela não baixou, step novo, vale a pena, viu, abrimos aqui o capô para dar uma olhada, o carro sujo, mas é zero, viu, pessoal, aqui não tem o que falar, o carro estruturado, o carro que nunca bateu na vida, você está comprando esse carro aqui de uma garagem de carro, carro com procedência, 90 dias de garantia, olha a qualidade do veículo, o doutor dela é 2.3, 16 válvulas, gasolina, a luzinha funciona, tudo certinho, todo o cabo dela, tudo carpetadinho, então vale a pena, viu, vale a pena, vale a pena, se você gostou do veículo, é só você entrar em contato comigo, e aí e aí e aí e aí